Boa tarde, então. Quase boa noite. Vamos dar seguimento, então, ao nosso 22º Colóquio Internacional de Filosofia. A professora Poliana, atualmente, ela é pós-doutoranda aqui na casa pelo programa PNPD da Capes. Possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal de Uberlândia, em 2010, mestrado em Filosofia do programa Eurofilosofia pela Universidade de Toulouse, na França, pela Universidade de Luxemburgo, em Luxemburgo, e pela RUR Universidade de Boca, na Alemanha, em 2012. Doutora em Filosofia pela Universidade Humboldt, de Berlim, em 2017. Foi docente visitante da Universidade Livre de Berlim, em 2015, e colaboradora do projeto de divulgação da coletânea O Grande Retrocesso, organizado pela editora alemã Surkamp, em 2017. O título, então, da conferência é a relação entre ética e mercado a partir do problema da população. Então, eu passo a palavra para a professora Poliana. Obrigada. Bom, o meu objetivo aqui é tratar de um problema do qual o Hegel vai se ocupar, especialmente na sua Filosofia do Direito, na verdade, com alguns problemas que estão ligados à questão social, à pobreza, a uma desigualdade que ele constata que é cada vez maior entre ricos e pobres, há um aumento do luxo, aumento da mecanização que emerge a partir dessa sociedade industrializada, a partir da modernidade, e também com o problema do que ele vai chamar de populaça, que eu vou tratar mais detalhadamente aqui no texto. O objetivo, então, é esse, em vistas do tempo, mas, na verdade, esse trabalho se realiza... Esse trabalho se realiza dentro de um contexto maior, e a minha pesquisa, em uma perspectiva mais abrangente, ela tem, por objetivo, mostrar não só a maneira como o Hegel aborda essas questões, da pobreza, desigualdade, exclusão, mas eu pretendo também mostrar que, no fundo, ele não dá conta de resolver essas questões, que ele tem limitações. e o meu objetivo é de mostrar que ele tem uma limitação conceitual para entender de onde é que vêm esses problemas, da causa desses problemas e da relação que existe. Ele não consegue, então, decidir se há uma relação necessária ou não entre esse novo modo de produção, que está ligado à industrialização e à questão da pobreza, à questão da exclusão. Ele não consegue dar respostas, ou ele tenta dar respostas, mas o meu objetivo, então, maior é de mostrar que ele não consegue dar respostas consistentes, e que elas vão estar em posição de... Elas vão estar, de certa forma, opostas àquelas perspectivas que vão ser oferecidas mais tarde pelo Marx. Então, o objetivo é esse, de mostrar que, na verdade, as soluções oferecidas pelo Hegel, elas são não só limitadas, mas elas não dão conta do problema, e porque elas não... O Hegel, então, ele não vai, ele faz, ele tem esse esforço de perceber a organização social, política, como um todo, que é, no fundo, harmônico, coeso, ele tem essa necessidade de defender essa ideia, e é o que Marx vai mostrar, que há, na sociedade civil burguesa, há uma série de contradições que essa sociedade não consegue resolver por si só, que nós não conseguimos resolver no interior do capitalismo. Eu acho que é importante, ainda nessa introdução, eu acho que é a importância de mostrar essa limitação do Hegel, ela consiste no fato de que muitos filósofos contemporâneos de filosofia política, alguns bem conhecidos, como Axel Honig, eles se inspiram fortemente do Hegel, para defender essa ideia de que há a necessidade de um fortalecimento de relações solidárias, de relações éticas, também no interior da sociedade civil burguesa, ou na sociedade civil, eu vou explicar um pouquinho por que eu uso esse termo, bürgerliche Gesellschaft, como sociedade civil burguesa. Mas há filósofos contemporâneos que se inspiram muito no Hegel, para fazer uma crítica ao capitalismo, então eles criticam os efeitos que eles julgam nocivos do capitalismo, o fato de que, algumas coisas que o professor Maldonado também citou ontem, o fato de que não há mais um investimento, muito mais investimento na esfera produtiva, mas há muito mais, os capitalistas, aqueles que possuem capital, eles se ocupam muito mais com a especulação, com a esfera financeira, então eles criticam esse tipo de coisa, as crises, as guerras, guerras comerciais, mas também guerras que têm consequências geopolíticas, eles criticam o perigo de catástrofes ambientais, ligadas à perseguição do lucro, mas esses filósofos, ao mesmo tempo, eles acabam crendo que é possível uma solução desses conflitos existentes no capitalismo, no interior dele mesmo. Então é isso que o Axel Honig, ele defende, se inspirando em Hegel, ele vai defender a ideia de que é possível, através de um fortalecimento dessas relações solidárias, na esfera do mercado, é possível que a gente reatualize a perseguição por um bem comum, para além da perseguição de interesses meramente privados, egoístas. Então eu acho que é importante a gente retornar ao Hegel e de mostrar também as limitações, porque é que essas teses, que são retomadas pelos filósofos contemporâneos, até que ponto elas são limitadas e elas não dão conta do problema que eles buscam resolver. Bom, eu vou organizar, então, a minha exposição em três momentos. Primeiro, eu trato da maneira positiva como o Hegel aborda a distinção entre Estado e a sociedade civil burguesa, que é uma distinção bem moderna, e que ele vai acatar. Então ele é um defensor, é um entusiasta dessa distinção dessas duas esferas. Eu vou tratar um pouquinho sobre isso, como é que ele se posiciona. No segundo momento, eu vou mostrar que o Hegel, apesar de ele ver como legítima a autonomia dessa esfera, a esfera da sociedade civil burguesa, que eu entendo sempre uma esfera onde ocorre a produção da vida material, a esfera do mercado, então, onde há essa troca de bens, de produtos, troca de equivalentes, e, ao mesmo tempo, é uma esfera que é informada, ou ela é regulada por certos aparatos, regras jurídicas, jurídico-políticas. Então, é isso que eu entendo por sociedade civil burguesa. E ele vai ver como legítima, então, essa autonomia que adquire a esfera, a sociedade civil burguesa, a partir da modernidade, mas ele também vai defender, de maneira muito veemente, a existência de certas instituições nessa esfera para garantir que aí não haja só perseguição por fins meramente egoístas, mas também que haja a perseguição, a adoção de fins com caráter mais abrangente. Então, ele vai defender, por exemplo, a questão do que ele chama de corporação, que eu também vou, pretendo abordar aqui um pouquinho, caracterizar o que significa essa corporação em Hegel. E, num último momento, eu vou mostrar que o Hegel vê que nem tudo são flores. Então, há essa autonomia da sociedade civil burguesa, onde os indivíduos são livres para fazer suas próprias escolhas, para perseguir os interesses que eles mesmos se colocam, mas que há também certos problemas que ele vê aí e, de certa forma, ele liga a essa emergência da sociedade de um novo modo de produção, que se contrapõe, então, ao antigo modo de organização social, política ou econômica. E ele vai ver que há certos problemas, uma polarização, então, cada vez maior, ricos de um lado, pobres de outro. E, principalmente, o problema central para ele é que a sociedade civil burguesa parece não conseguir cumprir as promessas que ela mesma formula, dentre as quais, uma das mais importantes é o direito de subsistir através do próprio trabalho. Então, essa incapacidade da sociedade civil burguesa de cumprir essa promessa, de que os indivíduos possam subsistir através do próprio trabalho, isso vai colocar para o Hegel um enorme problema. e é aí que ele vai falar da questão da populaça. Então, a populaça seria esse contingente, essa parte da população que é excluída, seja de maneira forçada, seja de maneira voluntária, excluída de certos direitos prometidos pela sociedade civil burguesa. Então, há uma distinção aí, quer dizer, a populaça pode ser forçada, a ser levada a essa exclusão. Então, há uma populaça que não escolhe ser excluída, que não escolhe não ter trabalho, que não escolhe não conseguir subsistir, mesmo trabalhando, para garantir as suas necessidades, através da sua atividade. E há uma populaça que se recusa a tomar parte, que se recusa a subsistir através do próprio trabalho. Então, há uma distinção aí bem instigante, feita, se não pelo próprio Hegel, pelo menos essa distinção, ela pode ser feita através da leitura dos cursos, da filosofia do direito, que foram transcritos pelos seus alunos e que chegaram até nós através das edições, principalmente das edições que foram feitas originalmente pelo Eduard Gantz, que foi um dos seguidores mais reconhecidos do Hegel. Então, eu me proponho a dividir essa exposição em três partes, começando, então, pela questão de que o Hegel é, na minha opinião, um grande defensor do Estado de direito, desse novo modo de produção, que é característico da modernidade, que está ligado à indústria e à industrialização, e por que eu acho que é tão importante a gente bater nessa tecla. Porque eu vim a Hegel, eu cheguei a Hegel através do Marx, e uma das críticas mais conhecidas do Marx ao Hegel é, com certeza, a crítica à filosofia do direito. E nessa crítica, aqui nos chegou, porque o Marx, supõe-se que ele fez também uma crítica quando ele estava estudando, em 1943, o jovem Marx está estudando ali a filosofia do direito do Hegel para fazer as suas objeções. Ele faz uma crítica à sociedade civil burguesa, essa parte não nos chegou, então, os cadernos foram perdidos. O que a gente conhece é a parte da crítica que ele faz ao Estado do Hegel, à concepção política do Hegel. E as críticas, apesar de pertinentes, o fato é que, quando a gente lê as críticas, a gente sai com uma impressão muito forte de que o Hegel é um reacionário, que ele defende um regime feudal, estamentário. Então, uma das críticas mais fortes são, com certeza, dizem respeito ao fato de que o Hegel defenderia a ideia de um monarca, cujo poder se legitima pelo nascimento, que ele defende uma sociedade estamentária, que é muito ligada ao regime feudal, então, de organização social, que ele defenderia, e é verdade, tudo isso ele defende, que ele defende, então, que haja uma classe que tenha uma legitimação do poder através da posse da terra, que é o sistema de duas câmaras, e aí haveria uma câmara que seria aquela dos latifundiários, dos grandes proprietários, e que poderia assumir o poder por ter essa riqueza. Então, tudo isso o Hegel faz, é verdade, mas o Marx dá muita ênfase a essas coisas, e a gente acaba esquecendo, se a gente só fica na crítica do Marx, se a gente não vai direto ao Hegel, a gente acaba esquecendo como o Hegel é um filósofo, que, como diria um comentador, o Ludwig Zipp, ele é, com certeza, um integrante do projeto dos modernos, ou projeto da modernidade, que consiste em contestar uma organização social, política, jurídica, que existia até então, e de defender uma nova organização social. Isso ocorre a partir da filosofia moderna, de forma muito paradigmática, através do Hobbes, através do Locke, por exemplo, e o Hegel, apesar de muitas vezes a gente ver esses filósofos como se opondo uns aos outros, o Hobbes contra o Locke, ou o Hobbes e o Locke contra o Hegel, o fato é que a filosofia política moderna, ela se caracteriza, ela tem isso em comum, que é de defender, e a gente vê isso nos três, o fato de que as relações políticas, elas têm que ser, e que o Estado, que a esfera do Estado, ela não possa interferir arbitrariamente na esfera do mercado, na esfera das relações individuais, e que o Estado, ele tem que ser um garantidor de certos direitos que estão ligados aos direitos da pessoa, então direito à vida, direito à propriedade, direito às liberdades individuais. E isso o Hegel, ele defende também, e é nesse sentido que eu defendo que ele seja um moderno, então ele vai defender essa questão do Estado de Direito, ele vai defender esse novo modo de produção que surge a partir da modernidade. Então, o Hegel, ele vai defender essa ideia de que a sociedade civil burguesa, ela tem que ganhar autonomia, independência em relação ao Estado, de que ela tem que ser, nós temos que defender que não haja essa intervenção arbitrária do Estado em relação à pessoa e aos direitos dos quais a pessoa, o indivíduo como pessoa é dotado, mas essa autonomia, ela também não pode se dar a qualquer custo, porque, na verdade, a sociedade civil burguesa não pode ser tão autônoma a ponto de colocar em risco à saúde do todo. Então, o Hegel, ele muitas vezes utiliza, não só na filosofia do direito, mas ele utiliza essa analogia com o corpo biológico, muitas vezes, porque ele se esforça, ao mesmo tempo que ele se esforça em ver as diferentes esferas ali com as suas liberdades, as suas autonomias de se fazer o que se quer, ele considera isso muito importante, de que essas diferentes esferas sejam consideradas membros ou momentos de um corpo cujo fim seria o de garantir, então, a unidade ou garantir a vida, a vida desse todo. Então, cada uma dessas esferas tem uma autonomia, mas é uma autonomia relativa. Então, quer dizer, todos têm que contribuir para realizar esse fim que é a da manutenção da vida do todo. Então, isso é muito importante para o Hegel. Ele defende, então, que haja um comportamento que é não só egoísta, o homem na esfera do mercado, o homem na esfera da sociedade civil burguesa, ele é o indivíduo, ele é não só o homem econômico, não só aquele que está atrás de buscar satisfazer estritamente os seus interesses egoístas, individuais, mas o Hegel defende a ideia de que ele é um indivíduo que é solidário e que age também já quando ele age se relacionando com os outros, para buscar satisfazer as suas próprias necessidades de cunho individual. Então, para o Hegel, bom, primeiro que quando os indivíduos estão ali nessa esfera de produção da vida material, buscando satisfazer as suas próprias necessidades, buscando encontrar a satisfação dos seus objetivos, dos seus interesses, eles já dependem do outro. eles não fazem isso sozinhos. Então, há aí já uma universalidade formal. Eu dependo do outro, eu tenho que levar o outro em consideração para satisfazer os meus objetivos, os meus fins. Então, eu tenho que também, para isso, eu tenho que levar o outro em conta, eu tenho que oferecer os meios para que o outro, por sua vez, possa atingir os seus objetivos. Então, há essa cooperação já, há esse comportamento solidário nesse sentido. Só que para o Hegel isso não é suficiente, porque enquanto a gente resta nesse tipo de relação, isso é o que ele vai chamar de firstandestad, ou estado do entendimento, nordstadt, oisrhanstadt, um estado externo. Isso não é suficiente, porque eu sempre vejo o outro ainda como um meio. Então, há uma relação aí que é de cunho meramente instrumental. E o Hegel vai afirmar que os indivíduos, eles têm que, já na sociedade civil burguesa, a partir dessas relações de produção da vida material, eles têm que ser capazes já, a partir dessas relações, de adotar interesses que tenham um cunho mais universal, mais abrangente, que esse só egoísta, só de caráter individual. E para o Hegel, a instituição, por excelência, que vai ter essa função de formar os indivíduos, de fazer com que os indivíduos, eles consigam transformar os seus interesses, de interesses meramente individuais em interesses mais abrangentes, ou o que ele chama de interesses particulares comunitários, é a instituição da corporação. Então, a corporação, ela vai ser a instituição que vai ser responsável por fazer com que o indivíduo ele se transforme no cidadão, que ele possa atuar, não só na sociedade civil burguesa, mas também que ele possa tomar parte no Estado, que ele possa se desenvolver politicamente. então, é através da corporação que o indivíduo desse homo econômicos, que para o Hegel é sempre já uma abstração, ele não existe na sociedade civil burguesa, se a gente for olhar a maneira como os indivíduos se comportam, e se a gente for considerar o fato de que a sociedade civil burguesa já é sempre uma segunda família, que os indivíduos aí são sempre membros, então os indivíduos vão se tornar, então, cidadãos. Bom, essa corporação historicamente é difícil de a gente dizer que ela se reduz a um modelo histórico, e eu acho que essa questão é importante também, até eu mencionei a crítica do Marx ao Hegel, essa é uma das críticas que ele faz, que o Hegel com a sua corporação ele defenderia um modelo estamentário, feudal, de sociedade. É verdade que muitas das características que o Hegel vai dar à corporação, elas são características que se ligam à corporação do tipo de trabalho artesanal, do artesão, daquele da Idade Média, que habitava as cidades. Há muita discussão sobre isso, alguns comentadores, o Dominico Losurdo talvez seja um dos mais importantes dentre eles, que vão defender a ideia de que, na verdade, essa corporação do Hegel pode ser entendida como uma associação socioprofissional na qual os indivíduos se juntam para defender interesses comuns e, nesse sentido, elas poderiam ser entendidas mesmo como espécies de proto-sindicatos. Então, vocês veem que há um leque imenso, uma possibilidade imensa de interpretar o que seriam essas corporações para o Hegel, alguns acham que ela se aproxima desse modelo artesão, outros defendem a ideia de que ela poderia se considerar mesmo, teria esse caráter de organização sindical. Mas o fato é que, o que é importante, é que as corporações para o Hegel, então, elas têm a função de formar o indivíduo, elas são corporações de cunho profissional, então, os indivíduos, eles se reúnem aí para se formar primeiramente, profissionalmente, então, elas têm essa função de dar uma birdo, uma educação, uma formação para o indivíduo que vai permitir com que ele desenvolva aptidões práticas, aptidões intelectuais para executar uma determinada tarefa, um determinado trabalho, mas não é só isso, uma coisa muito importante é que ele vai desenvolver, então, uma determinada disposição de espírito ética, uma zittliche gesinnung, ele vai desenvolver determinadas relações de reconhecimento, relações de solidariedade, de proteção, de proteção mútua entre os diferentes colegas aí que fazem parte da corporação, eles vão desenvolver uma série de aptidões morais, como a retidão, a honra, então, a gente vê que as corporações têm muito mais do que essa função meramente formativa no sentido de uma formação socioprofissional, elas realmente têm esse papel de formar os indivíduos eticamente. E quando a gente olha a maneira como Hegel caracteriza essas corporações, parece que ele defende a ideia de que ele faz uma defesa de um determinado tipo de trabalho, de relações de trabalho que para eles, que para eles possibilitariam essa formação ética dos indivíduos, então, ele vai ver como positivo o fato de que os indivíduos possam na corporação se reunir para combater coisas como o dumping salarial, ou para combater uma concorrência exacerbada entre os membros de uma mesma área, de um mesmo domínio profissional. ele vai mesmo defender a ideia de que um tabelamento de preços para determinadas mercadorias seria algo positivo, para que os indivíduos não estivessem totalmente reféns das contingências do mercado, então, ele não tem nada contra isso, o fato de que, enfim, aí vocês veem, apesar de que ele defende o fato de que o mercado tem que ser livre, tem que ter uma liberdade, uma autonomia, com essa instituição da corporação, ele parece se contradizer um pouco e dizer que não, na verdade, tem que haver uma certa regulação, de que há esse direito à regulação, de que os produtores que participam conjuntamente na corporação, eles têm o direito de se proteger contra as contingências do mercado. Então, as corporações vão atuar nesse sentido, elas vão ter essa função de garantir aos membros uma renda suficiente, um emprego seguro para toda a vida, ou em tempos em que há pouca demanda dos produtos fabricados, elas seriam responsáveis, então, por levantar fundos de reserva, de cotização, para se evitar esses perigos de desemprego, pobreza, doença, morte, e aí, realmente, que os indivíduos, eles teriam a possibilidade de atingir essa liberdade de se fazer o que se quer que o Hegel reiteradamente fala que é uma das promessas da sociedade civil-burguesa, a partir da modernidade. Bom, por que que esse, e aí me aproximando da terceira parte da exposição, por que que isso é tão importante de a gente tocar nessa questão das relações de trabalho que são ligadas à corporação? Porque o Hegel, ele vai constatar que na sociedade civil-burguesa há a ascensão de um outro tipo de relação de trabalho com a indústria, com essas inovações, com a mecanização, com o fato de que a gente possa produzir mais rapidamente riquezas, ele vai constatar que apesar disso, apesar do aumento de riquezas, a sociedade civil-burguesa não é rica o suficiente para dar conta da pobreza que ela produz. Então, há relações de trabalho que comprometem essas relações de trabalho promovidas, segundo Hegel, pela corporação. E esse problema, ele vai formular, um dos parágrafos centrais na formulação desse problema é o 243, da filosofia do direito, no qual Hegel insiste muito no fato de que o problema dessas novas relações de trabalho nas quais que é aí que realmente ele fala nesse parágrafo que há, de um lado, há um punhado de gente cada vez mais rico e, de outro, há uma parte cada vez maior da população que é cada vez mais pobre. Ele vai falar que essa parte da população que é cada vez mais pobre está fadada a executar um tipo de trabalho que é muito fragmentado, que é muito abstrato e que é isso que faria com que emergisse aquilo que ele vai chamar de Pöber, de populaça. Essa populaça parece realmente estar ligada de maneira bem estreita à pobreza. então, no parágrafo seguinte, o Hegel fala sobre a produção da população, ele fala que ela seria causada pela queda de uma grande massa abaixo da linha que permitiria um determinado modo de subsistência. Então, a gente pensa que realmente talvez seja a pobreza que cause isso que ele fala, essa população, mas, ao mesmo tempo, parece que não é só isso, essa pobreza, se ela é uma causa necessária da população, a gente vê com o desenvolvimento do texto e com a consulta aos cursos, então, nem tudo que ele escreve no texto, enfim, nem tudo que ele dá em aula, o Hegel, então, quando ele dava as aulas da filosofia do direito, nem tudo que ele dava em aula e as discussões que surgiam vão aparecer no texto oficial que ele publica. Tudo isso é um problema, a metodologia, em que medida a gente pode confiar naquilo que está escrito nos cursos que os alunos transcreveram, mas eu acho, particularmente, que é muito instigante, muito inspirador de a gente poder se servir desse material. E nos cursos, particularmente, nós podemos constatar que o Hegel, ele fala que o que caracteriza a população não é tanto uma condição material de pobreza, mas é muito mais uma guesino, uma determinada disposição de espírito, uma determinada consciência, uma determinada posição ética, posição moral, e que está muito ligada ao que ele chama de impero, que é a indignação, que é um termo muito caro também a filósofos como Axel Honnett hoje. Esse termo indignação é muito tratado, revém na filosofia política, principalmente na filosofia política contemporânea. Então, o Pöbel é aquele que é impruto, é aquele que é indignado, e é aquele que não consegue mais ver a racionalidade das instituições modernas. Ele não consegue mais ver a racionalidade do Estado de direito, porque, afinal de contas, a racionalidade consistiria, e para Hegel também, no fato de que essas instituições modernas, elas conseguiriam realizar no nível superior a liberdade. E, principalmente, o princípio que o Hegel enaltece, que está ligado à Revolução Francesa, que é o princípio de que agora não é só um que é livre, nem só alguns que são livres, mas que todos são livres. Ele fala de todos os homens ou seres humanos, para não cair nessa questão de gênero, todos são livres. Não é mais só o proprietário, não é mais só o branco, não é mais só o homem, mas todos, enquanto seres humanos, são livres. Agora, se esse Estado de direito, se essas novas instituições modernas, elas parecem não conseguir satisfazer essas promessas que elas elaboram, então, aí é um problema, em que medida que a gente pode considerar que elas são racionais. E é todo esse o problema que é colocado com a questão da populaça. Então, muitos defendem que a populaça seria marcada por essa consciência de que, numa situação em que se pressupõe o direito, ela fica aquém do direito. Ela não tem o direito de usufruir dos direitos, das promessas que são feitas nessa sociedade civil burguesa. Então, alguns comentadores, o Frank Ruda, talvez seja o mais conhecido por ele fazer um estudo primeiro, talvez, que faça um estudo sistemático da questão da populaça no Hegel, um estudo relativamente recente, saiu em 2011, e ele vai chamar a populaça mesmo como o excrimental da sociedade civil burguesa, de maneira bem provocante, e seria o excrimental porque a populaça seria algo que é gerado pelo corpo, gerado pela sociedade civil burguesa, e ao mesmo tempo é expulso, e é algo do qual o corpo tenta se livrar e não se orgulha, de certa forma, renega. Então, eu acho bem interessante essa analogia da populaça com o excrimental, principalmente porque também pode ser visto de maneira um pouco irônica, quando a gente pensa que o Hegel mesmo utilizava muito essa analogia biológica para falar do corpo, do todo ético, desse funcionamento harmonioso, então, chamar a populaça do excrimental daquilo que é expulso do corpo, gerado pelo próprio corpo, mas ao mesmo tempo negado pelo corpo, eu acho que é muito pertinente, também muito inspirador. Bom, O Hegel vai falar que a populaça geralmente é pobre, mas não é só pobre, porque há também uma populaça rica. A populaça rica se caracterizaria pelo fato de que, ao contrário da populaça pobre, ela não é expulsa involuntariamente. A populaça rica seria aquela que quer se excluir. ela não quer subsistir através do próprio trabalho, então, aí eu vou, não vou abordar detalhadamente isso, mas a gente poderia fazer uma ligação com o capitalista do Marx, aquele que não subsiste através do próprio trabalho. E, além disso, ela é aquela que reivindica uma posição de se colocar acima do direito. então, enquanto a populaça pobre se sente aquém do direito, ela sente que ela não participa desse, ela não é, não usufrui dos direitos oferecidos pela sociedade civil burguesa, a populaça pobre, a populaça rica, desculpa, ela se colocaria acima, ela tem um poder econômico, então, ela teria um poder econômico e, através desse poder econômico, ela reivindicaria, então, uma posição que seria aquela acima ou contra o direito, contra as leis, contra os costumes, contra as instituições ligadas ao Estado de direito. O Frank Ruda, ele chama essa populaça rica mesmo de Spieler, o jogador, e aí a gente faz uma aproximação com o especulador, ele afirma isso explicitamente em algumas passagens do texto, então, para ele, talvez, essa população rica possa ser aproximada do capitalista enquanto o especulador, daquele que se envolve meramente nas transações financeiras, eu particularmente tenho problema com isso, eu acho que isso cai naquela crítica ao capitalismo, como eu vinha falando no início, de que haveria uma parte boa e uma parte ruim do capitalismo, de que há problemas, de que há efeitos nocivos do capitalismo, mas que nós poderíamos, de certa forma, reorganizar, reformar, taxar, regular, e, com isso, nós poderíamos voltar a um bom capitalismo, a um capitalismo raiz, a um capitalismo produtivo, eu não gosto dessa aproximação, enfim, eu acho que essa crítica é bastante limitadora. mas é uma escolha do Frank Ruda. Bom, como eu já vinha colocando, a populácia causa um verdadeiro problema para o sistema hegeliano, para essa ideia, essa concepção de todo o ético hegeliano, não só, ela é não só um problema como objeto de estudo, mas ela realmente é incômoda, ela é um elemento que vem perturbar, então, essa proposta do Hegel. Por quê? E, como eu já havia falado, ela realmente coloca em questão a validade das instituições modernas como garantidoras da realização do princípio de liberdade, especialmente desse princípio de liberdade, segundo o qual todos seriam livres, no sentido de que ela é sempre aquela que é excluída, especialmente a população pobre que é excluída involuntariamente. Bom, o Gizek, ele vai propor duas acepções do pobre ou da populaça ou da populaça para dizer que é verdade que a populaça pode colocar um grande problema para a Hegel, mas depende do sentido em que ela é entendida. Então, ele vai falar que se a populaça é entendida no Hegel como um desvio ou uma anomalia em relação a um modo de funcionamento que seria considerado normal da sociedade civil burguesa, ela realmente colocaria um problema, talvez invalidaria as teses do Hegel. Mas ela teria um poder contestatário que o Hegel talvez já teria visto se ela servisse já no Hegel, se ele já visse a populaça como, de certo modo, um fenômeno que serviria a mostrar a dimensão universal ou necessária da sociedade que a gera, de mostrar, de tornar evidente que o modo de produção capitalista só funciona com essa produção de excluídos, com essa produção contínua de expropriados, que ela só funciona com essa geração de contradições fundamentais que ela mesmo não dá conta de resolver. Bom, eu não sei quanto tempo, cinco minutos. Então, para finalizar, eu gostaria só de indicar, porque eu falei das limitações num contexto mais amplo, não é algo que eu vou desenvolver aqui, mas é algo que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa, e aí eu tenho que falar também que é algo que eu estou desenvolvendo conjuntamente com o colega, o Márcio Schäfer, professor da Federal do Maranhão, e eu não abordo aqui, mas eu gostaria de tocar em dois aspectos para mostrar em que sentido se a gente relaciona o Hegel com o Marx, a gente vê quão limitadores seriam as propostas, quão limitadores seriam as propostas ou mesmo as críticas que são elaboradas pelo Hegel. Ele vai fazer, então, de maneira muito forte, esse direito, essa defesa ao direito de subsistir através do próprio trabalho, esse é um dos pontos fortes da crítica na filosofia do direito nos cursos, e a gente sabe que para o Marx, mesmo que esse direito de subsistir através do próprio trabalho esteja garantido, isso não é suficiente. Então, quer dizer, mesmo se você receber um salário que seja considerado justo nos quadros do capitalismo, que você receba um salário, então, que corresponda àquele tempo necessário para a produção ou para a reprodução de uma determinada mercadoria, no caso do salário da mercadoria força de trabalho, isso não impede que a exploração, que a apropriação da mais-valia, a apropriação do valor de maneira privada pelo capitalista, isso não impede que ela continue a existir. Então, o fato de esse direito ser garantido não vai impedir essa exploração, expropriação, essa violência naturalizada que existe no capitalismo. Um segundo ponto é que o Hegel vai criticar o fato de que não daqueles, e por isso que a populácia também coloca um problema, o fato de que a populácia sempre contesta a questão do direito, dos direitos, da igualdade jurídica, da liberdade jurídica. A população pobre, como eu abordei, pelo fato de ela se sentir aquém dos direitos, e a população rica por se querer, por pretender não respeitar esses direitos, se sentir além ou acima dos direitos. E para o Marx, e eu acho que isso é uma coisa que às vezes a gente esquece, mas ele vai mostrar que, na verdade, esse estado de direito, a defesa dos direitos ligados à pessoa, direitos civis, eles são uma parte importante. Se defender eles não significa se criticar o capitalismo, porque o modo de produção capitalista depende necessariamente da subsistência ou da existência desses direitos, para a troca de equivalentes na esfera da circulação, para a troca de mercadorias, para o respeito ao contrato. Então, criticar o fato de que, ou se defender o estado de direito e se defender a existência desses direitos individuais não significa criticar o capitalismo, porque o capitalismo depende, então, necessariamente dessa defesa desses direitos. É isso. Obrigada. Obrigado, professora Poliana. A gente vai abrir agora para as perguntas. A gente pode fazer, acho que, em grupos? Preferes? Em grupos, então, a gente vai abrir em 20 minutos, então. Obrigado, Poliana. A sua exposição fez compreender um pouco do seu trabalho de pesquisa. Você tinha mencionado uma outra vez em relação a essa questão da população, mas eu não tinha uma noção mais extensa do que estava em jogo. Há um tempo atrás, inclusive, numa atividade, a partir de um seminário que o professor Inácio ofereceu, sobre a crítica do Hegel-Kant, eu tive o impulso de escrever um texto e, adiante, esse texto foi publicado e, ali, eu peguei justamente o tema do liberalismo, a crítica que o Hegel faz ao liberalismo. Eu queria saber, quem sabe de você, é como é que... Na verdade, esse texto era a crítica do Hegel e do Agamben ao liberalismo. Na revista Ágora, da Unicap, do curso lá de filosofia, ali eu percebi que o Hegel tem os dois olhares ao mesmo tempo. e, se eu estiver enganado, vocês me ajudem, porque a gente vai tateando na filosofia do Hegel e a hora se encontra, a hora se perde. Ele entende que os dois lados precisam ser contemplados. Como é que a populaça entra mediante essa estrutura nascente de um Estado liberal, de uma região onde houve uma revolução de camponeses que marcou a história desse povo. também os príncipes tomaram conta da política e isso respinga também no Hegel. Como você percebe uma ação de um liberalismo nascente, talvez, nesse contexto e como situar a populaça nesse pano de fundo. Claro, você já fez uma explanação, na verdade, eu quero ouvir um pouco mais de você sobre isso, se é possível, e entender um pouco do olhar do Hegel em relação a esses grupos. Muito obrigado. O Daíra ali. O Daíra. Obrigado, Poliana, foi muito bom te ouvir, muito esclarecedor. Eu não vou tocar exatamente no ponto da tua fala, mas você, em alguma medida, também tratou disso, que, quando a gente fala da populaça, não está relacionada apenas a um aspecto econômico, você tem também uma reclamação que se direciona a mediação desenvolvida pelo direito. E aí, a minha pergunta é se dentro dessas mediações, que também têm um caráter fortemente institucional, se as instituições ainda são capazes de fazer esse tipo de mediação e como elas podem estabelecer limites para essas demandas, por exemplo, daquela, da população rica que quer se colocar para cima do direito. Se ainda as instituições são capazes de fazer essa mediação e se elas podem, então, também colocar limites. A gente estava discutindo um pouquinho antes também sobre os discursos de ódio, como é que as instituições, se elas podem e como elas podem fazer esse processo de limitação. Obrigado. O professor Inácio, aqui na frente. Muito obrigado, Poliana. A minha pergunta tem a ver com uma afirmação do John Rawls sobre o Hegel e que toca nesse assunto. Ele afirma assim, bom, Hegel é um liberal reformista moderadamente progressista. E a tese que o Rawls sustenta é que no mercado, desculpe, na sociedade civil, nós temos o espaço onde as carências são supridas. É ali que o homem atua em vista, sobretudo, do atendimento das suas carências. Ao fazer isso, ele é um sujeito individualista, egoísta, ele visa o seu bem particular. Para conquistar melhor esses seus bens particulares, ele se associa em corporações. então, ele consegue multiplicar a velocidade e também o... Aí vem o aspecto liberal do Hegel, que julga esse procedimento é bom, é correto, pois essa associação das corporações faz com que ele tenha mais força e consiga alcançar em qualidade, mas, sobretudo, em quantidade maior de bens e de renda. Bom, a afirmação do Rawls é que por que ele é moderadamente progressista como liberal, eu não vou entrar na questão reformista, mas, moderadamente progressista, é porque ele prevê também que vão acontecer excessos, e um dos excessos no sentido de que há aqueles, vamos usar o termo, patologias sociais, surgem patologias, e essas patologias seriam, a única alternativa, desculpe, para superá-las seria através da intervenção do Estado. então, ele prevê uma, a Hegel defenderia uma perspectiva intervencionista para controlar, moderar e regular o mercado. Ontem à noite, nós, então, tratamos de um tema onde, de uma forma bastante questionadora, o palestrante afirmou, bom, nós temos que banir o mercado, dispensar o mercado, e, realmente, eu fiquei pensando seriamente nisso, bom, mas, como é que vamos suprir nossas necessidades? Bom, eu acho que o que Hegel defende não é isso, ele defende a necessidade, a importância do mercado, mas ele aponta que ele não vai conseguir solucionar o, diante, pelo menos, de princípios de justiça, uma vida, uma vida justa, no sentido de, dessa vida promover a liberdade, não é? Bom, a minha pergunta é sobre, uma pergunta geral, de um lado, a população são esses pobres, que não conseguem suprir suas necessidades nesse contexto do mercado, e, por outro, também são aqueles que não querem seguir as regulamentações do direito, então, eu gostaria também de ouvir um pouco de ti, afinal, qual seria o papel do Estado para regularmentar, para agir dessa forma, como nós a denominamos uma ação intervencionista, algo que, ontem, na fala da noite do professor, ficou bastante evidenciado com a presença do Estado Social State, o Estado de bem-estar social, da social-democracia, Obrigado. Vamos com essas três por causa do tempo. Professora? Obrigada pelas questões. Bom, então, eu responderia ao Joel com o Ross, não é? O Hegel é um liberal reformista, e é realmente isso, o Hegel é moderno, então, quer dizer, ele defende o direito da particularidade, isso está por toda, a gente encontra em toda a filosofia do direito do Hegel, se tem uma coisa que ele quer defender é esse novo direito que é legítimo e que não era reconhecido, por exemplo, no modelo grego, ele vai criticar enormemente Platão e o fato de que na filosofia antiga não havia lugar para a subjetividade, para a particularidade, então, há esse, claro que o Platão tem os motivos dele, ele está muito interessado no Estado que possa ir de encontro ou possa se opor à arbitrariedade dos tiranos, mas, ao mesmo tempo, então, ele dá muito valor ao fato de que o Estado e de que aqueles que fazem parte do Estado eles têm que valorizar a perseguição a um bem comum e, para o Hegel, a questão da liberdade individual, da particularidade, do direito de satisfazer os objetivos e os fins que eu mesmo me coloco, independentemente da comunidade, isso acaba ofuscado. Então, o Hegel, ele defende isso, o direito de que se eu quero me casar por amor e não por interesses econômicos da minha família que eu possa, se eu quiser me tornar, ao invés de um agricultor ou de um camponês, se eu quiser me tornar um sapateiro que eu possa ou vice-versa, se eu quiser me tornar ou se eu quiser me tornar um metalúrgico ao invés de um sapateiro que eu possa também. Então, ele está contestando o fato de que eu não tenha escolha, que é também muito característico desse sistema feudal onde eu tenho o direito de acordo com a família na qual eu nasci, que eu vou exercer uma certa profissão de acordo com a família na qual eu nasci. Então, essa legitimidade imediata que é dada pelo nascimento, ele está contestando, assim como todos os outros filósofos da modernidade. Então, o Hegel, ele é liberal na medida em que, para ele, é extremamente importante a escolha individual e na sociedade civil burguesa, o fato de eu poder escolher qual profissão eu vou exercer no Estado, que eu possa escolher se eu quero me tornar um dirigente político ou não. Isso tem que ser acessível a todos para ele, é uma questão, e nesse sentido, ele se aproxima até do Platão, então é uma questão de meritocracia, a forma como nós escolhemos os dirigentes políticos. E, tocando nessa questão da meritocracia e dos dirigentes políticos, você falou em revolução, dos camponeses, o Hegel, eu chego à conclusão, cada vez que eu me, que eu abordo esse tema, que o Hegel, ele tem um certo, ele tem um horror à revolução, quer dizer, ele enaltece a revolução francesa, mas quando a gente vê o último texto dele, em 1831, um pouco antes da sua morte, ele vai, então ele acompanhava muito os diferentes eventos políticos, na Inglaterra, ele estava acompanhando essa questão da reforma, essa reforma que eles estavam querendo fazer referente ao direito do voto na Inglaterra, enfim, se modificava, se tornava mais democrático, e ele vai tornar muito claro o fato de que a Inglaterra, os dirigentes políticos, eles têm que ter muito cuidado na forma como eles introduzem mudanças e novos direitos, e eles têm que fazer isso se pautando no modelo alemão. Quando ele fala no modelo alemão, a gente tem toda aquela crítica na cabeça de que Hegel seria um filósofo da restauração. Na verdade, esse curto período de tempo no qual o Hegel viveu, ele tem muitas transformações, e cada vez que ele defende o Estado alemão ou a Prússia, eu acredito que ele está defendendo principalmente esse modelo de Estado do Frederico II, do rei filósofo, que é servidor do Estado e que não toma o Estado como se ele fosse um proprietário. Então, ele está ali para fazer reformas, para fazer melhorias, mas de maneira harmônica, pouco a pouco, e de maneira a não causar muitas turbulências. Então, toda a crítica que ele faz à filosofia, à filosofia, não à revolução francesa, é o fato de que aqueles que a fizeram, eles queriam instaurar a força, eles queriam realizar esse princípio da igualdade sem entender que se trata de uma igualdade abstrata, de que nem todo mundo é igual e que todo mundo é diferente e cada um tem os seus próprios interesses e a gente tem o direito e tudo bem de cada um buscar satisfazer os seus próprios interesses. Então, ele é liberal, mas, ao mesmo tempo, ele se esforça para mostrar que nós não podemos ir aos extremos. Então, quer dizer, nós temos a liberdade de buscar realizar os nossos próprios interesses, mas isso não deve colocar em risco a vida do todo, o ético, a vida do Estado em seu conjunto. então, é esse o problema da população, principalmente nesse sentido da população rica, porque é aquela que buscaria, através da busca do lucro exacerbado, por exemplo, eles buscariam, e aí ele vai falar, por exemplo, de industriais que tentam vender mercadorias por preços superiores. e aí, contra isso, ele vai dizer que, por exemplo, nós temos que intervir com o Estado, respondendo parcialmente à pergunta do professor Inácio, nós temos que intervir com uma instituição que é, ele vai chamar de polícia, mas, na verdade, o que ele quer dizer com essa instituição da polícia não é o que a gente entende hoje, é muito mais no sentido de um Estado, ele defende a ideia de um Estado de bem-estar social, utilizando esse termo anacrônico, mas ele defende esse Estado protecionista na medida em que o mercado ou os agentes econômicos envolvidos, eles colocariam em risco, então, a vida da comunidade através de uma busca exacerbada pelo lucro. Então, ele vai imaginar uma série de medidas e aí, por isso que ele tenta, digamos assim, defender a ideia de que é preciso certas regulações. Mas eu acho que a intervenção do Estado é muito menos forte do que a gente normalmente pensa no Hegel, a gente tem essa ideia de um Estado omnipresente, omnipotente, e eu acho que, no fundo, ele aposta muito mais no fortalecimento dessas instituições da sociedade civil burguesa como a corporação. E eu acredito, diferentemente do Rawls, que há uma particularidade no Hegel. Para mim, ele fala que os indivíduos se reúnem nas corporações não só para, através das corporações, conseguirem, de maneira mais eficaz, atingir os seus interesses próprios, mas eles acabam transformando esses interesses. Então, esses interesses acabam se tornando interesses de... acabam tendo um outro caráter. Eu acredito fortemente nisso, que, para o Hegel, essa ideia da esfera do mercado, na qual cada um está ali por si, é quase uma guerra de todos contra todos, mas, enfim, cada um está ali perseguindo seus interesses. Às vezes, ele fala nisso, isso é quase que uma representação abstrata dos indivíduos, é não entender que eles são sempre membros já de um todo, seja na família, seja na corporação, no caso da sociedade civil-burguesa. Então, eu acho que quando os indivíduos... É por isso que ele insiste muito no fato de que as corporações são não só instituições de caráter sócio-profissional, mas elas também formam os cidadãos, justamente por isso, porque os indivíduos, atuando nas corporações, eles perseguem interesses que são de outra natureza que aqueles meramente individuais. E daí o fato de que eu acho que para o Hegel essa intervenção do Estado não é tão importante. Quanto mais fortes são essas instituições na própria sociedade civil-burguesa, menos necessário se torna o Estado. Menos necessário se tornaria o Estado. Bom, qual seria o papel do Estado para regulamentar esse problema do Pöber, da populaça? Se a gente pensar que a corporação é ineficaz, para isso? Então, o Estado realmente teria que intervir. Uma das propostas do Hegel é justamente a atuação da instituição da polícia para isso. Na verdade, é uma instituição da sociedade civil-burguesa, mas, de certa forma, ela está ligada ao Estado, porque ela é uma instituição que defenderia esse bem comum que, de certa forma, está ameaçada quando os indivíduos só perseguem, só conseguem ver aí, só conseguem ter como fim os seus interesses individuais. quais seriam as instituições capazes de fazer essa mediação, de colocar limites ao discurso do ódio, em última instância, num caso mais extremo, como o Dair colocou. a corporação, eu acho que é uma das instituições fortes para o Hegel, e aí eu acho que a questão é, isso é colocado pelo Frank Ruda, e quem não faz parte da corporação. Porque isso o Hegel constata, na verdade, essas relações de trabalho que estão ligadas ao capitalismo, elas parecem opostas àquela das corporações. Parece um modelo de trabalho completamente diferente. Então, nas corporações, você... Bom, primeiro que você domina todo o processo do seu trabalho, você está ali empregado durante toda a vida, você está dentro de uma família, literalmente, porque muitos dos artesãos, se a gente pegar esse modelo de trabalho artesanal, eles eram da mesma família, então o ajudante se casava com a filha do mestre, depois se tornava mestre ele mesmo, então havia essa perspectiva de ascensão, e com o capitalismo isso acaba. Então, se a gente... se a gente aceitar as teses do Marx, e eu aceito, o fato é que você não tem mais... há uma dissociação entre... há uma incapacidade, então, de você conquistar a propriedade, no sentido de meios de produção, através do seu próprio trabalho, você já não acende mais a posição de capitalista se você for disciplinado e trabalhador o suficiente, você já não domina mais todo o processo de trabalho, em última instância, você vai estar ali para apertar o botão, enfim, esses são os casos mais extremos, mas é isso que... é para isso que o Hegel está apontando também quando ele fala do trabalho fragmentado, você já não está mais ali inserido em uma família, você está em uma fábrica num dia, no outro você pode já não estar, então, esse era o caso da... no outro você já pode estar na rua, com uma crise, você já não tem mais trabalho, então, você já não tem essa perspectiva de estar a vida inteira no mesmo local de trabalho. enfim, era uma... isso parece uma relação de trabalho típica do século XIX, mas não está tão longe assim, tão mais longe da nossa realidade. Então, a corporação, ela é a instituição na qual o Hegel aposta, na minha opinião, como uma iniciativa da sociedade civil, sociedade civil burguesa, para fazer essas mediações, mas o problema é que ela parece não ser mais hegemônica a partir dessas novas relações de trabalho que se colocam com o capitalismo. Então, a grande questão a partir disso é de se perguntar quem não faz parte da corporação. Como fazer? Então, esse caráter exclusivista da corporação também coloca um problema. Como resolver, então, o problema da população se a corporação é para isso ineficiente e se o Hegel aposta tão fortemente nela, mais do que no Estado, na minha opinião. Bom, então, dado o horário, a gente vai encerrar. Muito obrigado, professora Poliana, muito obrigado aos presentes. E aí, logo mais, então, a gente tem a conferência do professor Marcelo Portugal e do professor Eduardo Lúcio. Então, até logo mais. Muito obrigado. Eu só queria fazer uma observação a respeito das listas. A partir das quatro horas, elas foram colocadas lá fora. Então, alguém me perguntou, cada vez que tiver uma atividade, a gente tem que assinar para vocês terem o 75% de presença e agora, até a noite, elas vão ficar lá fora. Obrigada. 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 Obrigada.